Todo problema acabou, vira-lata chegou Todo problema acabou, vira-lata chegou E aí, seus vira-lata, beleza? Olha só, Edu na área, trazendo um vídeo diferente pra vocês E trouxe a participação desse cara aqui que é parceiro do canal Eric Carvalho do canal Eric Carvalho E aí, mano, beleza? Tudo bem Valeu por aceitar o convite Mentira, foi ele que me avisou pra fazer o vídeo, já aproveitei o embalo O que que se consiste o vídeo hoje? Tu que mora em outro planeta e não sabe o que que é Esse cara aqui não sabe o que que é O que que é o Akinator, cara? Não sei Cara, o Akinator, já vou explicar pra ti E já vou explicar pro pessoal de casa O Akinator nada mais é que o gênio da internet É um jogo virtual De um gênio Lembrou? Oh, yeah O cara pensa nas pessoas, tá ligado? E ele tenta adivinhar quem é Então é isso aí que a gente vai fazer A gente vai pesquisar algumas pessoas Vamos começar aqui já no nosso computador de última geração E já vamos pro Akinator aqui Idade Vou botar a minha idade aqui Vinte e quatro Vírculo Cinquenta e sete centímetros dele Vamos pensar no primeiro Vamos pensar no personagem primeiro Vamos começar, vamos facilitar a vida dele, né? Vamos começar com um youtuber conhecido lá Não tão conhecido, mas que seja conhecido Eric Não, tem que ser um cara que seja bom Tá, deixa eu ver Castanhar Castanhar, tá, vamos lá então Então só respondendo as perguntas dele aqui O personagem ficou famoso fazendo vídeos E ele fica da puta não sei como é que sabe Não, ele já começa bem porque os youtubers estão tomando conta Isso aí faz parte Seu personagem gosta de Minecraft? Eu acho que o Castanhar e Castanhar ele não... Não Faz vídeos de jogos? Não Não, ele não é gamer, né? É do gênero feminino? Não sei, tem umas... Tem dúvidas Provavelmente não É um youtuber? Não O cara só faz vídeo Ele tem tatuagem? Cara, ele fez uma na virilha Mas como é que tu sabe? Tu nunca... Vamos lá então Eu acho que ele não tem tatuagem Faz rap de anime? Não, ele não é o Taos Não, nada a ver, irmão Ele tem mais de dois milhões de inscritos? Tem seis mil... Quase sete Cara, não precisa ser específico Só dizer que tem Eu estou sentindo uma treta Tem um... Usa um boné alaranjado? Uso Não, ele não usa Costuma falar palavrão nos vídeos? Não Não, ele não Ele é um cara bem tranquilo Eu acho que ele tem mais de 18 anos, né? Sim, né? Pelo menos 18 centímetros de nariz Eu sei que ele tem É iugoslávio? Caralho, mano Vai ser o nome do meu filho Meu próximo filho Iugoslávio? Chega aí Já sinto bem, tá? Nossa, minha Todo mundo vai... Seu personagem tem olhos puxados? Não Só o do cu Seu personagem... Ó, o filho da puta tá bravo ali, mano Seu personagem é narigudo? É É Ó, ele tá no WhatsApp aí Seu personagem canta música não tem amor? Não Não Porra, velho Caralho, ele tem nem... Eu me arrependi de dizer que ele é o gênio da internet, velho Isso é, na moral Eu acho que agora ele vai matar, ó Astonharia, aí Ó, aí Primeiro... Ah, mas foi moleza, né, velho? Foi moleza Ficou felizão, fé da puta É bem fé da puta Vamos jogar de novo Agora vamos pensar num... Já sei, cara Vou no... Como é que é o nome do cara? Fé da puta que é lá do... O Jailson, pai de família Ai, que delícia, cara Faz vídeos de games? Não Já vamos ir acelerando essa parte É do gênero feminino? Cara Ele dá o cu, né? Acho que Mas do gênero ele não é, né? Então, não Ficou famoso graças à internet? Sim Ficou É um youtuber? Não É brasileiro? Sim É um cantor? Não Tem mais de 25 anos? Tem, já tá bem judiado Gosta de pescar? Não sei, mas consertar carro ele... Seu personagem é em mira Acho que só se paga bem, eu acho Toma suco de laranja? Porra, mano, que pergunta é essa? Tá me atirando? Acho que sim, mano Seu personagem é oco? Ah, é? Esse aí é Já eu sou eu, caralho Já eu sou eu, caralho Já eu sou eu Já eu sou eu Puta que pariu Já eu sou Ai, que filha da puta, velho Como é o garoto do cara que falou? Belezinha Acertou, miserável Vamos ver se ele acha, então Seu personagem é famosa por causa de jogos? Jogos matemáticos Não sou Não É do gênero feminino? Não Não tem mais de um milhão Não é nem youtuber Ficou conhecido através da internet? Ficou Acertou, miserável Não é youtuber É um ser humano É um ator pornô? Eu sou o pornô Vive da música? Não Tem mais de 18 anos? Não Já foi baleado? Não Tem cara Nasceu no mesmo país que você? Me conhece? Não Tá bravo, filha da puta Eu fui pedrejado? Não É uma criança? Ah, filha da puta vai ser o tá Está ligado Vai tomando Ah, tá maluco Tem a pele escura? Ah, vai dar o teu cufo É da puta, né? Merda, roubado Pau no cufo O rei da matemática Saúde, palco, caralho Casa, saúde, palco Faça, saúde, palco, caralho Não Então, galera Esse foi o vídeo Foi só uma mostrinha do que está por vir Vídeos novos no canal Demais convidados e tudo mais Muito obrigado pela presença Tamo junto Tem o meu vídeo aqui com ele No canal dele vai estar o vídeo que eu fiz com ele A parte 2 do Você Prefere Não sei qual vai sair primeiro, né? Aí na descrição vai estar o link do canal do Eric E se inscreva no canal do cara aí Que é parceiro do canal Se gostou, já sabe o que fazer Deixa o like Vamos bater o recorde de like aí no canal E é isso aí Quer dizer alguma coisa? Não Não? Então tá Muito obrigado Até a próxima Um beijo do Edu É nóis Tchau 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 Tchau